Segundo dia, segunda fornada de pão Ficou muito bonito Daqui a pouco provar essas delices Esfriar um cadinho pra experimentar essas delices aqui Mas que ficou bom, ficou hein Vou passar a vocês aqui todos os ingredientes que eu vou utilizar Depois, abaixo do vídeo, estará descrito a quantidade de cada um desses itens, tá bom? Só depois Eu tenho aqui farinha de trigo, fermento biológico, um saquinho de fermento biológico Leite, ovos, açúcar, sal, manteiga ou margarina Lembrando que as quantidades estarão abaixo do vídeo Esse pãozinho, gente, é um pãozinho de liquidificador Então, primeira coisa que nós vamos fazer Vou começar colocando no liquidificador o leite 250 ml de leite morno Não pode ser leite quente, leite morno Vou pôr o sachêzinho de fermento Esse aqui, o fermento biológico seco, é 10 gramas Vou colocar o sachê juntamente com o leite aqui no liquidificador Vou colocar os três ovos O sal O açúcar Tudo no liquidificador E a margarina Agora aqui eu vou fechar o liquidificador e vou bater Bateu todos os ingredientes que eu bati no liquidificador Agora aqui nesse bol maior eu vou despejar tudo que eu bati no liquidificador E aos poucos eu vou colocando a farinha de trigo Não vou colocar tudo de uma vez, não Vou colocar aos poucos aqui E vou mexendo E esse pãozinho de liquidificador aqui Você vai fazer ele Para um momento de Um café da tarde aí Que você está afim de tomar um café com alguma amiga Ou com algum familiar Faz esse pãozinho aqui Você vai ter um pãozinho aí maravilhoso Tem segredo esse pão não, tá? Sem segredo Inicialmente eu separei aqui 700 gramas de farinha de trigo Você vai despejando aos poucos Porque tem farinha que absorve mais Tem farinha que absorve menos Então por isso que é importante você ir colocando Aos poucos a farinha Ainda tem um pouquinho de farinha aqui Bem pouquinho Eu vou ver se eu vou precisar Adicionar ela Pãozinho de liquidificador Muito rapidinho Para você fazer Vou salpicar o restantezinho aqui Da farinha Passar a massa para a pia E vou sovar aqui Sovar alguns minutinhos Para a massa ficar lisinha Está me restando aqui Um bocadinho de farinha de trigo E parece que não vou precisar utilizar Toda ela Depois eu peso para ver o quanto Me restou ali Se estiver grudando muito Coloca a farinha Minha massa deu ponto Gente Sobrou aqui Um pouquinho Esse pouquinho Eu ainda vou utilizar Na hora em que eu for abrir a massa Tá Olha aí Então ficou pronta Olha que massa bonita Olha que massa bonita Está vendo Observem que ela é uma massa Meia grudentinha mesmo Mas olha que massa bonita Está vendo Olha Ela fica meio grudentinha Mas é isso aqui mesmo Feito isso Gente Você vai deixar Ela aqui Na vasilha Vai por um plástico E um pano E vai deixar crescer Por uma hora Ou até que ela dobre De tamanho Certo A rosa Dobrou de tamanho E não deu uma hora Não tem problema Você vai esperar ela crescer Até o volume dela dobrar Dobrou Você volta Para finalizar O pãozinho Certo Coloquei um plástico Coloquei um paninho Agora depois de uma hora Eu volto aqui Para mostrar para vocês Como é que a gente Vai dar continuidade Olha como que ela ficou bonita Olha que massa linda Gente Como eu falei para vocês Vai depender Às vezes uma hora Às vezes menos Um pouquinho Depende do tempo De como está Tá Olha Que massa maravilhosa Vou salpicar Um pouquinho de farinha aqui Ainda ó O restinho de farinha Colocar a massa Aqui na Na pia Vou cortar essa massa Ao meio Vou separar aqui Um pedacinho Agora aqui gente Vocês viram que ó Das 700 gramas de farinha Que eu separei Ainda estou usando Um pouquinho Do que Do que sobrou Vou fazer Numa assadeirinha Pequena Então eu vou por aqui Eu passei aqui Nessa assadeira Um pouquinho de óleo Quando você coloca Numa assadeira Menor O pão Ele não tem espaço Para crescer assim Ele vai crescer Para cima Tá Uma dica aí Para você Vou pegar Outro pedacinho Aqui de massa Vou abrir E vou enrolar Vou colocar aqui Deixa eu virar Esse pãozinho Assim Vou colocar o outro Aqui do ladinho Dele Espaço de um dedinho De um pãozinho Para o outro Cortar mais um pedacinho De massa Bom Então coloquei Os quatro pãezinhos Aqui Agora gente Eu vou colocar Um plástico Aqui E vou deixar Ele crescer Enquanto Eu vou Fazendo os outros Pãezinhos Ele vai ficar Descansando Aqui agora Até crescer De novo Este pão Eu vou pôr Nessa forminha Aqui Eu ia pôr aqui Mas aqui Eu vou fazer as menores Eu vou pôr este pão Nessa forminha Vou passar aqui Um olhinho E vou pôr este pãozinho Aqui Olha que bonitinho Gente Sobrou Uma colher Rasinha De farinha De trigo Dos 700 gramas Que eu separei Tá Agora aqui Eu vou deixar Todos eles Descansar Tá Todos os pães Aqui vão descansar Agora até Dobrar de tamanho Até crescer De novo Para que eles Crescerem Eu venho Para pôr no forno Certo? Então é isso Gente Bora deixar Os pãezinhos Agora crescer Daqui a pouquinho Eu volto Bom gente Olha aí Esperei Meus pãezinhos Crescerem Cresceu Até dobrar De tamanho Aqui Todos eles Olha que bonito Gente Que ficou Maravilhoso Né? Peguei duas gemas Uma colherzinha De sopa rasa De açúcar Pode ser açúcar Ou leite Aí vai a gosto Seu Tá? O forno Gente Eu já deixei ele Pré-aquecido A 180 graus Uns 10 minutinhos Antes Esse pãozinho Ainda vai crescer Lá no forno Um pouquinho mais Então agora Aqui eu venho Passando ovo Todos os pães Pãozinho De liquidificador Muito rápido Bateu no liquidificador Amassou Esperou crescer Tá pronto Hora que você Passa o pincel Você vê O quanto Que ele Tá leve A massinha Tá leve Eu tenho Essa assadeira Grande aqui Como eu vou assar No meu forno Industrial Gente Eu vou pôr Nessa assadeira Maior Tá? Você pode pôr Também no forno Com um cirúrgão Olha aí Agora é só levar Essas maravilhas Para o forno Certo? Olha aí Ficou pronto Os meus pãezinhos Olha Tive que sair Voltei somente Agora à noite Mas eu vou mostrar Para vocês Como foi Que ficou Os pãezinhos Olha aqui Vou tirar Olha Esses pãezinhos Olha Hum Olhem isso Hã Olhem Hã Olhem Isso aqui Gente Olha Olha que pão Maravilhoso Olhem isso Gente Olha Olha que Que bonitinho Gente De Deus Ficou lindo Demais Os meus pãezinhos Olhem aqui Ó Olhem isso Gente Pãozinho De padaria Maravilhoso Maravilhoso Ih Ih Olhem isso Ó Olhem Esse pãozinho Ah Ih 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 Meus pãezinhos Ficaram Maravilhosos Gente Ficou bem Morena Assim Porque passei É Açúcar E ovo Tá Se você quiser Você pode tirar Um pouquinho Antes de ficar Bem morena Assim Tá Aí você Veja Se você Quer tirar Um pouquinho Antes Se você Quer deixar Mais moreninho Aí você Vai ver O jeito Que você Quer deixar Olha Olhem Olhem Esses pãezinhos Olhem Hum Olha aqui Gente Olha aqui Ó Hum Ih 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 Tô fazendo a segunda Fornada de pão Aqui gente Agora nessa segunda Fornada eu fiz Ele redondinho Ó Fiz ele aqui Caseirinho Gordinho E fiz ele mais Compridinho Tá A primeira fornada Como vocês viram ontem Ele ficou um pouquinho Mais escuro Hoje eu vou deixar Assim um pouquinho Mais claro Tá Mas é a mesma massa Tudo certinho Só que tem duas receitas Aqui tá bom Essa quantidade aqui É de duas receitas Vou levar ao forno Depois eu mostro Pra vocês Como foi que ficou Essa maravilha Olha gente Meu Deus do céu Vale a pena Viu Podem fazer Façam aí Em casa Vocês não vão se arrepender Não O pão É uma Olha Olha Hã Eu vou deixar eles esfriando Por quê? Porque depois eu vou embalar eles Em saquinho plástico Então eu vou pegar uma outra Gradezinha Pra colocar todos eles Pra esfriar Então tá aí o resultado final Dos pães Esses daqui Gente Esses três aqui É aquela fornadinha Que eu fiz ontem Continua fofinho Fofinho ainda A fornadinha Que eu fiz ontem À noite E que eu mostrei Pra vocês Eu tive que sair na pressa Ele ficou no forno Então ele ficou um pouquinho Moreninho E essa é a fornada de hoje Olha que coisa linda Maravilhoso Olha esse pãozinho Gente Olha isso Ó Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Comente aqui Como é que você gosta do pão Bem moreninho Mais clarinho Enfim Comente aqui O jeito que você faz Esse pão De liquidificador Igualzinho o meu aqui Espero muitos comentários Espero muito compartilhamento E muito joinha Beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Bora comer pãozinho De padaria Ó Tchau Tchau